Olá família, sejam bem-vindos ao canal Blog da Cidade. Estamos de volta atualizando o estado de saúde do nosso querido apresentador Fausto Silva. Mas antes, eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal. E o apresentador Fausto Silva está internado há mais de 15 dias no Hospital Albert Einstein em São Paulo, sob cuidados intensivos devido ao agravamento de uma insuficiência cardíaca. A equipe médica que acompanha o apresentador confirmou que será necessário o transplante cardíaco. Entretanto, já foi confirmado que Fausto Silva foi incluído na lista de prioridades de transplante de órgãos do SUS, porque houve uma piora no seu quadro de insuficiência cardíaca. O paciente está submetido a tratamento de diálise e requerendo medicação para auxiliar na capacidade de bombeamento do coração. O apresentador tem prioridade nesta lista, a qual inclui condições como pacientes hospitalizados com choque cardiogênico e que necessitam de medicações intravenosas para auxiliar o bombeamento sanguíneo pelo coração. O Brasil todo em oração pelo nosso querido apresentador e por todos que estão nessa fila de espera. Mais informações a qualquer momento aqui no Blog da Cidade.